Na manhã de 20 de julho, o Orfeão de Valadares recebeu uma aula experimental de capoeira. A escola Filhos de Bimba já existe em vários países e chega agora a Portugal através de Vila Nova de Gaia. De uma forma genérica, a capoeira é uma luta disfarçada em dança. Ela foi criada pelos escravos ou pelos descendentes dos escravos no Brasil. A nossa escola existe no Brasil há vários anos, tem grupos também nos Estados Unidos, no Canadá e em vários países da Europa, no Líbano. E agora estamos a começar aqui um trabalho em Portugal a partir de setembro. Como é que surgiu esta oportunidade de começar aqui em Vila Nova de Gaia? Eu sou de Vila Nova de Gaia, portanto a minha formatura foi em 2016 no Brasil e desde então que eu venho pensando em abrir aqui um núcleo da nossa escola. Devido a situações profissionais, eu e a minha esposa estávamos a tentar agora procurar um espaço para iniciar um trabalho. Surgiu aqui o Orfeão e foi a altura perfeita para iniciar agora. A aula experimental de dia 20 serviu para mostrar à população um pouco do que é a capoeira e do que serão as aulas a partir de setembro. Foi proposta também pelo Orfeão, foi uma ideia em conjunto, porque em agosto encerra tudo para férias. Fizemos aqui uma divulgação ainda antes das férias para que as pessoas em setembro já saibam que existe, que vai começar uma turma e quem quiser já se pode inscrever. O que é que achaste? Como é que correu? Como é que foi a receptividade? Acho que correu muito bem, foi ótimo. Fiquei muito contente por ter vindo à Associação Protetora da Criança. Foi ótimo mesmo. Vários amigos que apareceram, amigos de outras vertentes de capoeira, de outras escolas. Então acho que deu para fazer aqui uma brincadeira, toda a gente se divertiu e aprendeu um bocadinho também. Quem experimentou adorou a experiência, que foi mais fácil do que aparentava para uns e mais difícil para outros. Bem, eu vim acompanhar a Associação Protetora da Criança. Acho que foi uma iniciativa muito interessante para as crianças. Acho que é uma modalidade desportiva também muito interessante, tanto em termos pedagógicos como em termos desportivos. E gostei muito. Estou sinceramente surpreendida. Achei que correu muito bem, já aprendemos um bocado a lutar. Mas foi mais difícil ou mais fácil do que o que parecia? Mais fácil do que parecia. Foi mais fácil? Qual foi o movimento mais difícil? O movimento mais difícil para mim foi fazer a roda e fazer o ataque assim. Gostavas de voltar a repetir? Sim. Mais fácil, mas eu pensava que era mais difícil. Pensavas? E qual foi a parte mais difícil hoje? Foi a técnica da defesa. Aquela que é baixa, não é? E foi divertido? Gostavas de voltar? Sim. Mais difícil. Acho que exige elasticidade, acho que exige destreza física, acho que exige força também muscular. E não, parece uma coisa só dançada, muito leve, mas não, não, é difícil. Caso queira experimentar, a partir de setembro, o Orfeão de Valadares vai receber as aulas do professor Moringa da Escola Filhos de Bimba. Então, vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.